Beleza pessoal, KF mais uma vez aqui com vocês pra gente falar um pouquinho mais sobre aquele tema que a gente estava elaborando no vídeo passado sobre a arte de ser um bom mestre e nessa segunda parte aqui a gente vai falar um pouco sobre alguns elementos a mais Bom, a principal coisa que você precisa pra ser um bom mestre é café Brincadeira, café a gente precisa pra viver A gente vai falar um pouquinho agora sobre a criação de mundos a criação do seu mundo e a criação do grupo de personagens dos jogadores Bom Eu vou falar dessas duas coisas juntas porque eu acho que elas caminham de mãos dadas ao longo do jogo porque veja bem você pode criar o seu mundo cheio de nuances, cheio de detalhes e então repassar uma visão geral dele para os jogadores e aí eles criarem então seus personagens com base nesses, não sei se normas, nesses preceitos estabelecidos na hora que você criou o seu mundo ou você pode pedir aos personagens dentro de algumas limitações, se for limitações do próprio jogo ou não mas dentro de alguns parâmetros assim, crie seus personagens à vontade e com base nesses personagens criados pelos jogadores e aí então você ir desenvolvendo o mundo ao redor dele tem estilos de criação que são o que eles chamam de fora para dentro então é quando você tem uma visão geral desse mundo que estabelece já algumas normas e algumas restrições e com base nelas você cria as coisas mais detalhadas depois ou você começa a criar detalhes, no caso esses detalhes que a gente está falando seriam os jogadores e então vai expandindo ao redor deles o mundo você pode fazer as duas coisas misturadas você pode simplesmente criar um esqueleto e depois ir dando um corpo maior de detalhes ou você pode detalhar desde o começo uma coisa toda intrigada, intrincada e já cheia de pequenos segredos e tramas e tudo mais bom, então como eu disse, essas duas coisas andam muito juntas a criação do grupo e a criação do mundo obviamente também a campanha, né? você tem um estilo de campanha que eles chamam de sandbox, caixa de areia o pessoal gosta de dizer essas coisas, eu não sei quais são os melhores termos às vezes mas que o americano chama de sandbox, né? quem mexe com videogame ou com esses conselhos assim sabe muito bem o que isso quer dizer mas basicamente é você dar um mundo para os personagens, entre aspas você coloca boatos, informações, mapas, sei lá o que foi cria um mundo, povoa esse mundo e deixa os personagens escolherem que caminho eles querem seguir e aí esse é o estilo sandbox, é um estilo totalmente aberto que fica sem, vamos dizer assim, sem um objetivo claro você pode ter algum objetivo mas não tem uma limitação de tempo ou de espaço ou seja lá o que for então os personagens podem o objetivo deles é visitar uma cidade mas no percurso eles resolvem caçar eles resolvem ir para outra vila antes resolvem ir visitar um conhecido, um familiar, blá 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 qualquer coisa assim existe o outro estilo que eles chamam de Railroad quer dizer que você está colocando a campanha em trilhos ou seja, você estabelece uma sequência lógica que deve ser seguida e isso pode ser bom ou não às vezes quando você tem um grupo com pouca atenção com pouca disciplina talvez por jogadores serem mais inexperientes ou por os jogadores serem mais novos às vezes adolescentes, crianças, essas coisas assim você às vezes tem que limitar as opções deles para que o jogo flua um pouco melhor uma coisa não é melhor que a outra ou pior que a outra depende do estilo de cada grupo depende da necessidade de cada grupo e também depende da familiaridade e da experiência também de cada mestre um estilo sandbox é muito complicado de se fazer e demanda uma improvisação muito grande às vezes então você tem que ter uma bagagem muito boa para poder estar fazendo isso aí com mais confiança e com mais naturalidade o mestre como o criador desse mundo que pode ser um mundo criado por ele a partir do zero pode ser um mundo que ele criou em conjunto com os jogadores você tem um jogador que resolve ser um elfo então ele dá liberdade a esse jogador que ele crie particularidades dos elfos fale, elabore sobre a cultura sei lá, algumas coisas relacionadas ao tema elfos e outro que seja o anão ou outros que sejam não pode ser mais de um e tal que ele elabore sobre essa questão então ele pode dizer que ah, os anões são barbados mas todos são barbados as mulheres também são barbadas e aí você passa a incorporar isso no seu mundo ou você pode já chegar e determinar os anões são assim os elfos são assim os humanos são assados e assim por diante você pode já dizer que tem magia ou não tem magia no seu mundo se a magia é comum ou é rara se é um mundo mais urbanizado ou não se é um mundo mais caótico ou não se são reinos, se são feudos se é um império e tal então você pode dar vários detalhes mas o... na maioria dos casos o mestre como adaptador desse mundo como criador deste mundo ele é quem dita o tema da campanha normalmente em algumas situações ímpares você pode buscar variações aí buscar informações de outros cantos inspirações de outros cantos até mesmo mudar então o mestre, como eu falei como criador de mundos ele é que vai determinar o tema da campanha na maioria dos casos obviamente que ele pode sofrer influência dos próprios jogadores de outros fatores quaisquer que sejam mas normalmente é ele que vai determinar que vai apresentar o tema da campanha então para que essa sessão para que esse grupo tenha futuro para que esse grupo tenha sucesso no objetivo do jogo da campanha da diversão e tudo mais é interessante que o mestre esteja em consonância com os jogadores para que ele entenda, como a gente falou anteriormente o que é que eles querem e o que é que eles não querem então não se sinta envergonhado não tem problema nenhum converse com os seus jogadores de preferência converse individualmente com eles na hora que estão criando os personagens então esse momento da criação dos personagens que a gente pode até chamar de sessão zero nem a sessão um é a sessão zero a sessão sei lá qual pré-sessão não sei qual que você chama esse momento que às vezes realmente toma muito tempo esse momento é quando você vai começar a detalhar esse personagem e às vezes o jogador chega e diz ah eu queria ter isso e você diz não, isso não pode mas pode ser outra coisa você quer essa opção você quer isso você quer trocar assim 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 fazer pequenas adaptações ou grandes adaptações já impor ou não limites em certas situações então esse momento da criação ele é muito importante principalmente principalmente quando você está lidando com jogadores iniciantes jogadores que não tem tanto familiaridade às vezes não é nem porque o cara começou a jogar há pouco tempo é porque às vezes ele começou a jogar há pouco tempo esse sistema em particular que você vai mestrar ou o tema em si ou o seu próprio mundo tem algumas particularidades que o sistema genérico não incorpora e você então tem que explicar isso para o jogador então isso aí às vezes é uma sessão das mais divertidas que tem eu acho que é muito bacana esse momento de criação como mexe eu adoro essa parte de criação seja de personagem seja de mundo seja de situações aventuras e tudo mais mas o jogador ele vai ele vai lhe retribuir essa atenção inicial obviamente quando você tem pouco tempo você tem um jogador mais experiente o seu foco é mais o jogo você às vezes dá liberdade para o jogador dizer crie o seu personagem sorteia suas habilidades use o método que você quiser crie o seu jogador ou crie o seu personagem depois você me apresenta e eu digo se precisa mudar uma coisa ou outra como já aconteceu eu fazia isso o cara que criou o personagem dele em casa trouxe uma ficha poda para mim a gente fez pequenas adaptações ou eu sugerei pequenas alterações e pronto mas como de novo falando novamente o jogador mais iniciante ele às vezes precisa de uma tutela maior então ou com você às vezes até mesmo com outro jogador que tem um pouco mais de experiência para ajudar é muito importante isso aí tanto para o cara não ficar perdido para depois ele também não criar um personagem e ter a expectativa de fazer certas coisas e não conseguir durante o jogo então é sempre bom você dar essas informações quando você tem eu vou dar uma situação aqui por exemplo eu estava jogando com o meu cunhado e ele veio só para participar de uma sessão e a gente estava numa campanha que eu estou jogando só com dois personagens então eles estavam muito orientados para o combate era uma campanha assim são aventuras muito rápidas porque só são dois jogadores eles são bem ágeis e bem dinâmicas só são dois personagens então são combates bem vamos dizer assim esculhambados da melhor explicação possível e ele acabou criando um clérigo meio que de suporte que não tinha muita magia de combate que não era muito focado no combate e então na hora que chegou a porradaria ele ficou um pouco de fora e não conseguiu dar tanto apoio como ele achou que daria entendeu e isso foi uma falha minha que eu devia ter dito a ele eu dei liberdade a ele ele já jogava antes eu tinha jogado antes eu disse não faça como você quiser fique à vontade só para você jogar uma sessão mas se eu tivesse dito a ele assim concentra mais no combate um pouco talvez ele tivesse participado um pouco mais da aventura e a aventura talvez tivesse sido um pouco mais divertida para ele ainda assim eu tentei puxar um pouco para o que ele estava querendo fazer tentei adaptar um pouco mais para aquele personagem dele dar propondo desafios não tão voltados para o combate mas para outras situações de suporte de auxílio que o clérigo dele estava mais preparado para fazer então isso aí tem a ver o que? com o estilo de você mestrar o estilo dos jogadores o estilo da campanha que isso tem que ficar muito claro para todo mundo para não ficar ninguém sobrando ou o cara criar a expectativa de ter certa coisa e depois se frustrar outra coisa que é interessante falar pessoal é o seguinte como a gente já falou no vídeo passado o mestre ele tem que ser imparcial ele não pode estar puxando sardinha para os personagens dele demais porque ele teve muito trabalho na criação de um personagem do mestre e os personagens simplesmente despacharam ele em 4 ou 5 rodadas e destruíram aquele personagem ou usaram um truque que você não estava imaginando como você cria um monstro mega forte mas o pessoal tufo prega ele com teia e aí ele fica preso lá na parede e praticamente não consegue realizar nenhum ataque essa época quando ele acerta um crítico e aí ele detona a cara de alguém mas a questão é assim você não pode ter ciúme dos seus personagens do mestre dos encontros das coisas que você faz às vezes você vai dar muita atenção numa coisa vai gastar muita energia na elaboração de uma coisa e os personagens podem simplesmente ignorar ou podem simplesmente superar aquele desafio de uma forma inesperada e muito fácil e você às vezes fica com cara de bobo então às vezes você pode dar pequenos pode dar pequenas mexidinhas pequenas adaptações na hora no improviso pra tentar dificultar a coisa visando a diversão do grupo mas nunca faça isso vamos dizer assim por ciúme dos seus personagens entendeu uma frase que eu gosto de colocar é a seguinte o mestre ele cria o mundo e ele dirige o show eu considero a mesa o show espetáculo ele é o diretor mas assim quem faz o espetáculo os protagonistas desse espetáculo são os personagens então o mundo esse jogo é feito pra que os personagens dos jogadores brilhem tudo bem que existem alguns sistemas em particular que são feitos pra praticamente que o pessoal morra enlouqueça aquela coisa e tal mas assim tudo isso aqui essa mesa ela é feita pra que os personagens sobressaiam que eles superem os desafios a maioria das vezes então a tendência é maior que os personagens ganhem que eles saiam vitoriosos e que eles fiquem mais poderosos então não tem nenhum problema você eu digo assim enaltecer esses personagens fazer com que eles se tornem reconhecidos que eles ganhem títulos de nobreza que eles ganhem dinheiro terem itens mais blá 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 obviamente com ponderado essa coisa mas tente não ser ciumento com as suas criações porque muito provavelmente a maioria delas vai ser destruída ou morta no decorrer do jogo pra finalizar pra também justamente não ficar uma coisa muito grande quando você tiver nesse momento de criação do grupo como eu já pincelei um pouco antes fale com o pessoal e diga ó pessoal esse aqui vai ser um jogo que eu estou imaginando uma campanha da seguinte forma eu vou colocar um desafio pra vocês esse desafio vai envolver muito exploração em floresta essa campanha ele tem um tema tipo de exploração em terras ermas então o pessoal vai ter que ter vamos dizer assim uma pegada mais de sobrevivencialismo de aprender a se virar em cidades não vamos ter tanto acesso a lojas a templos a momentos de repouso adequado então você já vai dizendo ao pessoal que tem personagens mais adaptados aos ermos tipo ranger druida bárbaros e tal nem tantos não tantos paladinos ou guerreiros convencionais ou magos entendeu talvez seja interessante mais um feiticeiro do que um mago um ranger do que um ladino essas pequenas coisinhas assim então converse com o seu grupo explique o tema explique a pegada do que você quer é como a gente sempre fala é mais puxado para o combate é mais puxado para o confronto vamos dizer assim de frente bater de frente com os inimigos ou é uma coisa mais de subterfúgio mais de esquiva mais de investigação mais de espionagem ou é mais terror ou é mais aventura então quando você explica para os jogadores isso aí eles já vão criando os personagens voltados para esse tema já vão entrando no clima já vão imaginando situações que às vezes também como já falou no outro vídeo já lhe dão inspiração para desafios aventuras e já dá deixa às vezes como um gancho para puxar para a aventura para o tema principal da campanha beleza esse foi um videozinho mais curto espero que tenha sido legal e é isso beleza grande abraço até a próxima tchau